E aí gente, beleza? Aqui é o Walker e hoje eu vou estar trazendo um vídeo super diferente dos normais E bem rapidinho também Isso aqui é um banner que eu tô fazendo, que eu fiz pra um brother meu, que é o Fred Então dê uma olhada no canal dele, que vai estar aí na descrição, fala umas coisas de anime, pá Tem umas coisas bem legais, um cara bem zoeiro na realidade Então, esse aí foi um banner que eu fiz E de longe, assim, esse é a ilustra mais insana que eu já fiz na minha vida, cara Percebe? Dá uma percebida no que que tá acontecendo nessa ilustração Mas enfim E também eu fiz esse vídeo aqui pra avisar a todos aí que eu tô fazendo banners, tá? Não é de hoje, só que eu quero ver se eu aviso pro YouTube pra ter mais gente que pede e tal Quem quiser saber um pouco mais sobre, já ver alguns trabalhos que eu fiz O link vai estar na descrição do meu portfólio, já vai estar na parte dos banners e tal Então, espero que não venha ninguém hatear e falar Oh meu Deus, você está fazendo banners agora? Quer ganhar dinheiro? Sim, eu quero, rá Enfim, é isso Dei uma passada aí no canal do Fred, é bem legal, bem interessante Mas enfim, e se quiser um banner, entre em contato E saiba que nada é de graça, nem injeção na testa Então é isso aí, gente, valeu! Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri